O Marcos Leonardo acabou de fechar com o Al-Rilau da Arábia Saudita E agora muitos estão dizendo que ele estragou a sua carreira e que é um mercenário Nesse vídeo eu vou te mostrar o contrário Vou mostrar pra você porque essa ida dele pro Al-Rilau foi um baita acerto pra sua carreira Nessa segunda-feira, Al-Rilau, Benfica e Marcos Leonardo anunciaram oficialmente essa transferência Marcos Leonardo sai do Benfica e agora jogará no Al-Rilau da Arábia Saudita Se juntando a outros brasileiros que já estão por lá Como Neymar, Malcom, Renan Lodi, agora vai ser treinado pelo Jorge Jesus Alguns nomes que já são bastante conhecidos por vocês Vamos entender mais o que existe por trás dessa negociação E por que foi um baita acerto pro Marcos Leonardo ter tomado essa decisão de sair de Portugal Pra jogar na Arábia Saudita Como eu disse, muitos estão dizendo que ele estragou a carreira por ser um jogador muito novo Que foi mercenário por dizerem que só pensou na questão financeira Mas vou mostrar pra vocês que, no fim, a escolha dele foi muito, muito boa Como foi a negociação? A negociação só prova o que a gente sempre fala A eficiência dos times portugueses em contratar jogadores do futebol sul-americano E depois venderem por fortunas pra outras equipes Seja da Europa ou agora, no caso, pra Arábia Saudita Há apenas oito meses atrás, o Marcos Leonardo foi comprado do Santos pelo Benfica Por 18 milhões de euros Agora, oito meses depois, sem o Marcos Leonardo ter feito algo surreal em Portugal Ele foi vendido por mais que o dobro Então o Benfica pagou 18 milhões de euros e agora acabou de vendê-lo para o Al-Rilau Por 40 milhões de euros Um assunto que tá bastante em alta nos últimos dias é a questão do número de estrangeiros do Al-Rilau Porque eles venderam o Michael pro Flamengo E pra vaga do Michael de estrangeiro, contrataram o João Cancelo Lateral direito que tava no Manchester City Então, isso acabou extrapolando o limite de estrangeiros E aí pro Neymar jogar, agora que ele tá voltando de lesão O clube tirou a inscrição do lateral esquerdo Renolodi Que até agora pode ser negociado pelo clube O Marcos Leonardo não entra em toda essa história Porque na Arábia Saudita a regra funciona da seguinte maneira Todo time pode ter até 10 estrangeiros e dois jogadores que sejam sub-21 Então o Marcos Leonardo chega agora pro Al-Rilau e não entra na cota dos 10 estrangeiros E sim na cota dos jogadores sub-21 Quanto Marcos Leonardo ganhará? Se estamos falando de Arábia Saudita Vamos falar do que realmente importa na negociação do Marcos Leonardo Que é a questão financeira Não vamos aqui ser hipócritas e dizer que ele foi porque ele gostou do projeto Porque vai jogar a Liga dos Campeões da Ásia A Saudi Pro League Nada disso Quem escolhe ir pra jogar na Arábia Saudita No Catar, nos Emirados Árabes Tá fazendo isso pela questão financeira Então vamos falar dos valores E comparar com os valores que ele tava ganhando no Benfica No Benfica ele tinha contrato até 2029 E tava ganhando 2.800.000 euros por temporada Quer dizer, como ele nem fez uma temporada completa Então ele nem chegou a ganhar esse valor que fosse por uma única vez Porque ele jogou só meia temporada Enfim, mas o valor combinado no contrato dele em Portugal era esse 2.800.000 euros Agora no Al-Rilau ele também firmou um contrato até 2029 Mas teve um aumento significativo no seu salário Ele sai do patamar de 2.800.000 euros por temporada Pra 5 milhões de euros por temporada Ou seja, como são 5 anos de contrato Um contrato total de 25 milhões de euros Isso significa que quando o contrato do Marcos Leonardo Com o Al-Rilau acabar em 2029 Ele terá ainda apenas 25 anos E já vai ter colocado no bolso Mais de 150 milhões de reais E olha que aqui nessa história Eu nem tô levando em consideração Todos os bônus que ele pode ganhar lá Por, de repente, artilharias Por conquistas coletivas Desempenho individual Então esse número de Que já é muito alto De 150 milhões de reais Ainda pode ser muito maior Como eu disse Eu vi nas redes sociais Após o anúncio oficial Da ida do Marcos Leonardo Pro Al-Rilau Muita gente dizendo Que ele tinha estragado a carreira Pelo fato de ser muito novo E estar na Europa Muitos dizendo Que ele foi mercenário Que pensou apenas Na questão financeira Mas Esse caso é muito curioso Porque em geral A gente vê muita gente mesmo Dizendo que tal jogador é mercenário Que tal jogador Pense apenas no dinheiro Mas muitas pessoas Dizem isso Fazendo engenharia Com o dinheiro alheio É claro que é sempre Muito bom Muito melhor Você ganhar mais No seu trabalho Você aí mesmo Se você tiver a oportunidade De receber Uma boa valorização Ter uma estabilidade Você também não vai querer? Por que as pessoas acham Que com um jogador de futebol Vai ser diferente? Muito pelo contrário Se o cara tiver a oportunidade De ganhar mais E ter uma estabilidade É claro que ele vai querer Então eu vejo essa situação Do Marcos Leonardo Muito parecida Com a situação do Bento Que saiu do Atlético Paranaense Deixou de lá da Europa Para jogar no Alnasser Time do Cristiano Ronaldo Ele simplesmente está indo Porque Vai ganhar muito bem Não vai ter a mesma pressão Que teria jogando na Europa Jogando no Brasil Vai ter muito mais tranquilidade E as pessoas não costumam Levar isso em consideração Então esse já é um primeiro ponto Extremamente importante A questão financeira Tem que ser levada em consideração E é, querendo ou não O principal aqui Porque com esse salário Em cinco anos Ele vai ter aposentado A família dele E as próximas gerações Da família dele Com apenas cinco anos De contrato Um outro ponto Que eu acho que colabora Para ter sido um acerto Essa decisão do Marcos Leonardo E aqui entra muito mais Uma parte de opinião mesmo Eu não enxergo o Marcos Leonardo Como um jogador que Seja por exemplo O futuro nove da seleção brasileira Ele pode vir a ser Não sabemos Mas eu não enxergo De repente no Marcos Leonardo O mesmo potencial Que eu enxergo No Hendrick Que eu enxergo No Vitor Roque Mesmo que o Vitor Roque Não tenha virado no Barcelona Mas ao meu ver São jogadores que são De patamares diferentes O Marcos Leonardo É um bom jogador É um bom atacante Provou isso principalmente No Santos Mas eu não enxergo Que ele tenha Todo esse potencial E não o subestimando Apenas dizendo A minha opinião Que ele não é um cara Que eu enxergo De repente no futuro Jogando no Real Madrid Jogando no Barcelona No Manchester City Então dentro da realidade Do Marcos Leonardo Que eu não enxergo Sendo jogador De um time de ponta Jogador de seleção Ele tem que pensar Assim muito mais Na questão da estabilidade Da questão financeira Então por isso Que eu acho Que ir pro Al Rilau Foi um grande acerto Porque ele poderia De repente ficar No Benfica E ir depois Pra um time da Premier League Poderia ir pra um time Da La Liga Mas eu não enxergo Que seria de repente Uma escolha De primeira prateleira E outra coisa também Com a carreira Que o Marcos Leonardo tem Ainda uma carreira curta O único lugar Que pagaria pra ele O salário Que ele vai ganhar Agora no Al Rilau É justamente No Al Rilau Caso contrário Em qualquer outro lugar Ele ganharia Muito menos Então eu acho Que ele tomou A decisão certa Em termos de carreira Não vai estar estragando nada E também Na questão financeira E aqui Um outro ponto Quando o contrato acabar Não é que o Marcos Leonardo Já vai ter passado A carreira inteira Não Quando o contrato acabar Em 2029 Ele vai ter ainda Apenas 25 anos Isso significa Que ele vai ter ainda Muito mercado No futebol europeu É aquilo Não na primeira prateleira Mas vai ter mercado Na Europa Se quiser Vai poder jogar Em times de ponta Do futebol brasileiro E é aquilo Ele vai estar jogando No Al Rilau Que agora falando Em termo esportivo É o principal time Da Arábia Saudita Isso se não for O principal time Da Ásia hoje É um time estruturado Um time que tem dinheiro Que faz grandes contratações E que tem uma base Extremamente sólida Não é à toa Que o Al Rilau Foi campeão de tudo Praticamente Na temporada passada E com o Jorge Jesus Quebraram até recorde No Guinness Book De vitórias consecutivas Porque é um time Muito bom E outra Lá ele não vai ter Problema nenhum De adaptação Porque lá já tem Alguns brasileiros Que podem ajudá-lo Como o Neymar O Malcom O Renan Lodi Que esse no caso Eu tinha colocado Um asterisco Que ainda pode sair Mas enfim Ele não vai ser Por exemplo O único brasileiro lá Vai ficar perdido Longe da família Não Ele vai ter toda A tranquilidade De estar jogando Ao lado dos melhores Jogadores do país Basicamente E ainda dar Essa estabilidade Que eu disse Para a família E para a carreira Então Uma decisão Mais do que acertada Ao meu ver Ele não pensou Apenas No dinheiro Claro que o dinheiro Aqui nessa história É o principal Como eu disse Quem vai jogar Na Arábia Saudita Catar Emirados Árabes Está pensando nisso Mas Se você levar em consideração O termo esportivo Também foi muito bem Um contrato de 5 anos Quando acabar Ele vai ter 25 Para 26 anos Vai estar bem novo ainda Então Não estragou nada E não foi mercenário Ele foi justo E foi realista Faço novamente Essa pergunta Para você Se você aí Tiver a oportunidade De ter uma boa valorização No seu trabalho E ter uma estabilidade Você também não vai querer? Então por que O Marcos Leonardo Tinha que ficar Onde ele estava? Levem isso em consideração Também Acho que ele acertou Em cheio Agora eu queria saber De você aqui nos comentários Te convidar Para deixar a sua opinião aí Você acha que o Marcos Leonardo Acertou na decisão Em ir para o Al-Rilau? Ou você acha que não? Comenta aí Que eu quero muito saber Então bom galera Esse aqui foi O segundo vídeo Dessa segunda Eu agradeço profundamente A você Pela companhia Em mais um vídeo do canal Não se esqueça Se tiver gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Comente E me siga aqui também Nas minhas redes sociais Então é isso galera Tamo junto Até amanhã E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E uma excelente semana Uma semana abençoada a todos Vini Vainer aqui Valeu Falou e Fui Tchau 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 Tchau